Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Neurotalks, o nosso podcast de saúde mental, autocuidado, prevenção de burnout. E aqui a gente fala de muitos assuntos que vocês me pedem e um dos assuntos mais pedidos pela galera do Instagram, da internet, pelo WhatsApp, muitos e-mails que eu recebi, foi, Ana, fala um pouquinho pra gente de transtorno de déficit de atenção, porque esse é um assunto que todo mundo tem dúvida, quer saber se tem TDAH, se é só TDAH, se o TDAH tem a ver com burnout, enfim. Então a gente vai falar sobre isso e eu trouxe então um grande especialista no assunto, que é um neuropediatra, porque, pra quem não sabe, o transtorno do déficit de atenção, ele é um transtorno que ele começa, ele se desenvolve lá na infância, adolescência, então ninguém se torna um portador do transtorno na idade adulta, tá? Mas ele vai explicar isso melhor pra gente, é o meu amigo, o querido doutor Rafael Guerra. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ana. Obrigado pelo convite e pela honra aqui pra gente falar desse tema. Até que enfim deu certo, né? Alguns anos, né? Que legal! Bom, eu conheço o Rafa há muitos anos, o Rafael trabalha comigo desde antes de eu ter as meninas, né, Rafa? Foi antes de você ter as meninas. Antes de eu ter as meninas, uns 15 anos então, né? Sim, sim. Sempre foi o meu neuropediatra, assim, de super confiança, de indicar todo mundo, a hora que o pessoal falando, você atende criança? Não, não atende, mas quem que você indica? É o Rafa, enfim. Então, a gente tem uma amizade querida aí, uma família muito próxima, a esposa do Rafa, Roberta, uma ebiatra maravilhosa, que é médica de adolescentes, né, Rafa? Exatamente. E o Rafa é um médico muito querido. Rafa, vamos lá. Tá, explica pra gente então, né, pra todo mundo que quer saber, o que que é o tal do transtorno do déficit de atenção, né? Essa coisa que hoje tanto se fala, mas acho que talvez não seja tão comum quanto é na real. Exato. Hoje em dia, o que a gente percebe, assim, pacientes de faixa etária múltiplas, infância, adolescente, adulto, tô esquecido, tô desatento, então eu tenho TDAH, né? E não é bem assim. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, então só pelo nome a gente infere que os sintomas têm que começar lá na infância, né? Não é um paciente que tem 30 anos que começa a falar, nossa, eu tô esquecendo a chave de casa, esqueci de buscar meu filho na escola, eu não presto atenção em mais nada que eu sou um TDAH, não é isso, né? Então, os sintomas têm que começar lá atrás. E eles vão se perpetuar ao longo da vida, né? Alguns com mais, outros com menos prejuízos, né? O que a gente sabe é que quando vai ficando mais velho, os prejuízos vão diminuindo, né? Você vai tendo melhor controle sobre si, os sintomas por si só vão melhorando, até por maturidade cerebral, mas ele tem que começar lá na infância. É isso por definição, inclusive, né? Então, até o nome interessante que você falou, né? O nome é TDAH e não TDA, como se fala, né? Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É sempre junto? Sempre junto. Na verdade, você tem, o TDAH é o nome e sobrenome, eu falo. E aí, você tem aqueles pacientes que são predominantemente desatentos, e o predominantemente hiperativo, e tem aqueles que é combinado. Ele tem os dois sintomas. A parte da hiperatividade é muito mais comum a gente ver nas crianças pequenas. Conforme elas vão crescendo, até por maturidade de áreas de controle motor, cerebral, essa hiperatividade, ela vai diminuindo e vai dando mais espaço para desatenção. Que é o que, em geral, vai chegar muito forte no adulto. Às vezes, o adulto é mais inquieto, ele não chega a ser hiperativo, ele se torna um pouco mais inquieto. Mas o que vai predominar nas crianças maiores, adolescentes e o adulto, é a desatenção propriamente. Eu recebo pacientes que falam assim, eu tenho uma coisa de ser mais ansioso. Essa inquietação que você fala da idade adulta, ela se assemelha àquela inquietação da ansiedade, de não conseguir ficar parado, e de ter o pensamento acelerado, e de ficar com uma preocupação excessiva com as coisas, ou são coisas distintas? É parecido, mas são diferentes. Então, essa inquietude do TDAH, ela é muito mais uma inquietude... Você tem uma inquietude motora predominante, a pessoa não consegue ficar sentado. Ele quer levantar, ele fala, dá um negócio, eles usam esse tempo, dá um negócio, precisa sair daqui. Mas, ao mesmo tempo, eles têm o que eles chamam de pensamento acelerado. Então, eles pensam tudo, o tempo todo, e no final eles não concluem pensamento nenhum, que é uma outra característica. Eu sempre penso assim, uma diferença dessa questão de execução de pensamentos entre o TDAH e o ansioso, o TDAH, ele começa a fazer mil coisas, ele tem mil ideias, ele planeja, ele faz, ele pensa, ele pensa, ele pensa e começa a executar, e no final ele não termina nada. O ansioso, em geral, pelo excesso de preocupação que ele tem, ele pensa, ele pensa, ele pensa, ele pensa e morre no pensamento e não executa. Tá. Ele morre ali no pensamento e ele nem começa, a ansiedade não deixa ele começar. E lembrar sempre que a ansiedade é uma coisa normal, que também é outra confusão que tem. O ansioso que fica inquieto por preocupação excessiva, que se assemelha, então, às vezes, com esse excesso de pensamento do TDAH ou essa dispersão, essa desatenção com o transtorno ansioso, que é aquele cara que é ansioso de verdade e aquela ansiedade impacta patológica na vida dele. Essa é uma grande diferença entre as três coisas, né? O TDAH, a ansiedade e o transtorno ansioso. Tá, perfeito. Hoje, muitos adultos, né, até pelo, por aquele assunto que eu trato mais, que é o excesso do estresse, estresse crônico, o esgotamento, seja na vida pessoal, seja no trabalho, burnout, enfim. Muita gente, obviamente, vai ficar com a parte cognitiva prejudicada e a atenção não vai funcionar, né? Então, eu tenho um prejuízo da minha atenção. Então, eu ouço uma coisa, alguém falou comigo, deu um recado, e eu já fui, fui fazer a próxima coisa, não dei a menor atenção, a menor bola. E eu ouço muitas pessoas, não, porque eu fui diagnosticado recentemente com TDAH. Aí eu faço uma pergunta, e aí eu queria que você explicasse, porque é uma dúvida mesmo que eu tenho. É possível uma pessoa que sempre funcionou a vida toda, ela nunca teve nenhum prejuízo escolar, ela nunca teve um prejuízo em nenhum tipo, né, nos seus ambientes ali, escolar, familiar e tal. Essa pessoa é sempre considerada normal, né? É possível que ela seja diagnosticada só na idade adulta com o transtorno do déficit de atenção e isso ter passado batido por esse período todo da vida dela? É possível, é possível. Às vezes você tem uma sintomatologia mais frustra ao longo da vida, às vezes, principalmente se pega um paciente com cognitivo mais elevado, mais inteligente, digamos assim, ou com recursos emocionais e recursos familiares. Então, você pega aquela mãe super organizada que faz tudo pra ele, então, assim, ele não tem uma demanda ao longo do tempo. E ele pode ter uma inteligência muito alta, então, ele acaba administrando melhor as dificuldades. E ele vai dando um jeito. Ele vai dando um jeito. E a hora que vai chegando lá na frente, a demanda de vida vai aumentando tanto, e às vezes, associado com o cansaço, o acúmulo de excesso de trabalho, o cérebro chega uma hora que ele não consegue mais dar o jeito. E aí, começa a se manifestar o TDAH nele de uma maneira mais importante a ponto de prejudicá-lo. Só que daí você vai tirando... Só que isso é importante. Você tem que tirar a história prévia dele pra ver se tem sintominhas existentes desde lá da infância, do início da adolescência, que talvez não o prejudicassem, mas ele tinha. Como, por exemplo, que sintomas? É que o cara que vai entregar o trabalho, nunca entregava no prazo, só que a mãe ia lá e organizava pra ele. Ele nunca teve problema de organização de mochila, por exemplo, mas era a mãe que fazia. Ele nunca perdeu nada, porque a avó cuidava das coisas pra ele. Então, assim... Só que se deixasse na mão, ele faria. Às vezes é muito interessante. Às vezes, quem consulta a criança pro TDAH, vem o pai, às vezes vem a avó junto, e o pai fala, mas eu nunca... E o TDAH, a gente sabe que é extremamente hereditário, né? É uma heredabilidade muito alta. E o pai fala assim, não, ele é diferente, tal. E a avó fala, você é igualzinho ao seu filho. Mas eu nunca tive nenhum problema. Porque eu dava conta pra você. Então, opa, peraí. Então, ele tinha sintoma. O pai não foi diagnosticado. Não foi diagnosticado. Agora que a demanda piorou, ele teve prejuízo. E agora que foi feito o diagnóstico pra ele, sabe? Então, isso é muito comum. E hoje a gente tem muito mais acesso. Por isso que a gente tem a impressão que existem mais TDAHs por aí, assim. Porque hoje se fala mais, se tem mais acesso, talvez pela internet, acesso à informação. A gente tem mais acesso a especialistas que fazem mais diagnósticos. Tem mais diagnósticos. Eu concordo com isso. Mas, ao mesmo tempo, volto lá pro começo. As pessoas ainda confundem. Estou desatento pro... Eu sou TDAH. Não. Se a gente for pensar em porcentagens, por exemplo, na infância, a porcentagem de TDAHs na faixa etária pediátrica é em torno de 3% a 7%. No adulto, é 60% disso. Então, cai em média de 2,5% a 3% da população adulta. Não é todo esse boom que a gente vê. Ah, tá. O que acontece é... Tem outros diagnósticos que mascaram com a ansiedade, o próprio burnout, o excesso de trabalho, né? O brinco de cabeça é igual memória de trabalho, igual de computador. Você abre mil telas lá na frente, sua memória vai ser dividida. O transtorno bipolar também, Rafa? O transtorno bipolar é um grande diagnóstico diferencial. Eu tenho ouvido isso também. Principalmente o transtorno bipolar em mania. É que ele é acelerado, ele é disperso, ele é taquilálico, ele fala muito, muito rápido. E às vezes é confundido. E tem o pior, né? TDAH e transtorno bipolar, eles podem vir como comorbidade em uma certa porcentagem dos casos, que torna mais difícil ainda. E aí você tem que tratar ou os dois, ou aquele que estiver trazendo mais prejuízo para o adulto, no caso, né? Isso é bem complicado. E uma pergunta, baseada nessas coisas que você está falando, né? Que é uma coisa que eu também me surpreendi pelo quanto que isso aparece. As pessoas com TDAH, elas têm uma disfunção ali executiva até de organização, né? São pessoas que são muito bagunceiras. Por exemplo, você disse que a pessoa não conseguia fazer a mochila, não conseguia dar conta do material escolar. Então, não é só a tensão de estar avoado. É uma questão mesmo funcional. Funcional, de executar as coisas. Elas são... A gente fala que eles têm um problema de função executiva, né? Elas não conseguem se organizar. Você pede para o paciente, por exemplo, ele vai arrumar o quarto dele. Coisa assim, vai arrumar a cama, a mesinha e a cadeira. Ele começa, ele começa a mudar as coisas de lugar, de repente ele acha lá a xícara que ele estava procurando há muito tempo, ele desvia a tensão e vai fazer outra coisa. Volta e ele vai levar na cozinha, leva a xícara, ele lembra que tinha que dar comida para o cachorro e no final ele fez tanta coisa e no fim ele não fez nada. E ele não lembra que ele foi começar a arrumar o quarto. E ele não consegue dar seguimento. Tanto que você vai conversando com as crianças, os adolescentes, uma das queixas grandes, por exemplo, tem dificuldade de matemática. Mas você vai ver onde está o problema da matemática. É organizar a conta. Matemática é passo a passo. Então, aquele passo a passo, a persistência do passo a passo, eles acabam se perdendo. Mas é interessante que, a não ser que ele tenha um prazer ali na execução que ele está fazendo. Então, por exemplo, videogame. Que ele tem o passo a passo. Hoje em dia tem aqueles videogames que tem lá, sei lá, dez botões. Como é que ele organiza aquilo? Porque aquilo ali é baseado em um outro mecanismo, um mecanismo de recompensa imediata, que libera um monte de dopamina no cérebro dele, ele consegue executar. Aí ele fica? Aí ele fica. Oito horas. Dez horas. Só que a hora que desliga aquilo, ele fala, meu, vai arrumar a mesa para ajudar para o jantar. Ele não consegue organizar a mesa. Então, estou pegando um caso mais grave, mas isso é bem real, assim, sabe? Então, você tem muita dificuldade de executar as coisas. É muito interessante. E também, assim, uma pergunta. O paciente com TDAH, qual é a relação aí, se existe uma porcentagem ou a correlação com o TEA, o transtorno do espectro autista? Existe uma... Existe. O que a gente vê em torno de 40% dos TEAs tem, do transtorno do espectro do autismo, tem TDAH associado como comorbidade. E existe uma mescla ali de alguns casos do TDAH com o autismo em torno de 15%. No caminho contrário. É alto, né? E engraçado também, se a gente pega, às vezes, crianças com TDAHs muito graves, pequenininhas, às vezes é tão grave a agitação psicomotora, é tão grave a desorganização funcional, de execução, de organização de pensamento, de organização de linguagem, que eles, quando pequenininhos, às vezes parecem um TEA. E aí eles vão crescendo, você tem uma certa organização, às vezes os pacientes acabam tendo que medicar, inclusive, né? E aí você vê que ele muda. Então, esse é um outro cuidado muito grande. Então, esses transtornos de neurodesenvolvimento, principalmente criança muito pequenininha, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes eles são muito parecidos. Então, assim, diagnóstico não é num checklist das coisas, né? Ah, eu tenho isso, eu tenho isso, eu sou TEA, eu sou TEA. Ainda mais na pediatria, que é super... É, exatamente. É mais complicado. A criança tá em desenvolvimento, a neuroadulta já é o contrário, o cara já tá pronto. Pronto, com certeza. Então, você não vai ver essas nuances menores, assim. Eu imagino que você veja uma coisa um dia, e daqui três meses já é outro paciente, às vezes, né? E eles dão baile na gente. Dá um baile, né? Dá um baile. Já diagnóstico aí, paciente com TEA, com autismo, com TDAH, passou ali seis meses, E depois não era nada disso. Cadê aquela criança que passou aqui? Entendeu? Então, tem isso. Então, as coisas têm que ser muito bem analisadas. Até porque uma vez que você deu o diagnóstico, dificilmente você vai tirar esse rótulo, esse nome da cabeça da família, do próprio paciente. E é muito difícil, né? É muito difícil. É uma carga que você leva. Porque hoje em dia também tem essa busca, né? Até pela internet. E eu quero o nome. Eu quero saber o que meu filho tem, o que eu tenho. Às vezes, se for um adulto, né? Então, eu atendo pessoas que nunca receberam um diagnóstico correto e que agora resolveram ir atrás. Olha, eu sempre soube que eu era diferente. Outro dia eu atendi uma paciente, atendi pela internet, online, super inteligentíssima, assim, inteligentíssima. e tem doutorado na área dela e tal. E ela falou assim, Ana, eu sempre soube que eu era diferente. Eu tenho dificuldade de relacionamento e tal. E agora eu resolvi ir atrás de saber o que eu tenho, né? Mas conforme ela foi me contando, parecia um transtorno do espectro autista, assim, sabe? Aí eu pedi uma avaliação neuropsicológica e tal. Então, hoje tem isso muito, né? Assim, peraí, mesmo que eu nunca tenha recebido um diagnóstico, minha mãe nunca conseguiu me dar esse nome, mas deixa eu ver o que eu tenho. Tanto adultos, quanto crianças, adolescentes, que os pais falam, tá, mas é ou não é? Você recebe muito isso, assim? Muito, muito. O que ele tem, afinal? É, muito. Eles vêm atrás de um nome, na verdade, né? E só pegando o gancho, pra esses pacientes, principalmente os mais velhos, adultos, é muito libertador. Por que eu fui, entre aspas, esquisito sempre? Um nerd, um... Mas o que é que eu tomava bronco o tempo todo, né? Então, que nem tem um paciente, nunca vou esquecer. A gente foi conversando sobre o filho, TDAH, assim, bem importante, foi conversando sobre o filho, 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 filho de diagnóstico, quando eu vi o pai tava chorando. Uhum. Aí eu falei, mas calma, tem tratamento e tal, vai ficar super bem, esse menino e tal, é super inteligente, ele vai ser o que ele quiser, vai estar... Não, não é por ele, não. É por mim. Porque se a gente tá falando dele, sou eu escrito, só que minha vida é uma associação de fracassos. O que eu ouvi que você é um burro, que você não vai dar certo, que você é incompetente, eu não vou te chamar a ninguém que me queria, problema de casamento, eu já tô no meu segundo, indo pro terceiro casamento já, por causa dessas dificuldades que eu tenho. E eu acho que ele tem, eu preciso muito saber se eu tenho isso também, se é possível, se tiver eu quero tratar. Uau. E assim, aí o foco da consulta é óbvio, deixou de ser a criança, acabou sendo o pai, né? Olha só, menino, você tá ótimo, você vai tomar esse remédio, agora eu vou atender seu pai. Seu pai. E a gente faz muito disso, até porque se você deixa a família mais funcional, você melhora as condições de família, o reflexo vai lá na criança. Então, às vezes, eu acabo tratando muitos pais, que vem por causa disso, o reflexo acaba sendo lá na criança. Qual a porcentagem de herança genética? Não vou te lembrar exatamente agora, mas ele é mais alto que da asma. Sério? Para você ter uma ideia. Perde para a esquizofrenia. Meu Deus, é super comum. É muito comum. É de estar em idade. É difícil você ter um paciente, você não vasculhar a família dele, você não achar, meu pai era assim, era assim, mas o que acontece? Quando você tá dentro de um meio que todo mundo é assim, com ninguém é diferente, é normal. Uhum. Né? E aí, ah, deu certo, ele largou o estudo, mas foi ser comerciante, hoje é dono de uma rede, mas como é que pode? O cara que não deu certo pra escola é dono de uma rede de mercados. Uhum. Tem alguma coisa errada aí, né? Uhum. Porque a cognição é ótima, inteligência é demais, só que dificuldade de execução. Uhum. Eu tive uma paciente com um transtorno de déficit de atenção que tinha sido recém-diagnosticada, ela mudou de cidade e passou a ser acompanhada por mim. E a resposta ao tratamento dela foi tão boa que mudou, ela era uma casada e eles tinham definido não ter filhos porque ela falava assim, eu não vou dar conta de cuidar de uma criança. Eu não dou conta nem da minha vida, como é que eu vou cuidar de uma criança? Eu não consigo, simplesmente não consigo. E o marido, e era um casal muito bacana, um casal jovem, marido, acho que dentista, e ele falou pra mim, ele falou, doutora, eu sou louco por ela, mas como que eu vou cuidar de dois? Eu já tenho que cuidar dela, né? Porque não dá, assim, é capaz de ela pôr fogo na casa quando ela vai fazer uma comida. É por isso que você vê muito fracasso em casamento. Exato. E um casal bacana, assim, sabe? Que viajavam, que curtiam e tal, que se amavam. E aí, ele falou, a gente decidiu não ter filhos, a gente vai ter um cachorrinho e tal, e filhos não, eu gostaria muito, mas não dá, nessa relação não dá, não cabe um filho. E depois de um tempo, ela tava tratando com a medicação, é, e já tava em terapia e tal, e a melhora dela foi tão absurda, né? E o marido veio super agradecer e tal, o diagnóstico, o tratamento e tal, e eles estavam tentando engravidar. Uma vida salva, né? Eu fiquei tão feliz, mas, assim, sabe? Porque, gente, muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Muda a história de vida de uma família. Um diagnóstico de algo simples. Claro que não é simples, é super complexo, mas é o impacto que isso tem, né? Na vida das pessoas. Você destrói uma família. Literalmente. E até a escolha do que vai fazer, né, Rafa? O que vai estudar, o que vai fazer no futuro, né? É isso que eu falei, às vezes são tão inteligentes, mas eu queria ser, sei lá. Médico. Médico. Eu queria ser engenheiro espacial. Por que você não vai ser? Por que você queria? Não vai dar certo. Eu vou reprovar de novo. Vou mal na escola. Eu sou burro. Eu falei, primeiro, você não é burro, cara. Você não é burro. Você tem umas dificuldades aí. Tanto que eu sempre falo assim, ó, a gente não vai falar que você tem um transtorno. Entre a gente aqui, você tem uma dificuldade. A gente vai tratar. Não é fácil. Não é nada fácil. Você vai ter que passar por cima. Só que daí também você tem que trazer a família junto, né? essa outra questão. E essa é uma habilidade do doutor Rafael Guerra, maravilhoso, que não tem uma pessoa que vai lá e não ama o doutor Rafael. Meu Deus do céu. Não, faz parte. Você tem que tratar. A família faz parte, né? Se você não melhora ele, se você não faz entender o que ele tem, que aquilo ali não é ser vergonhinho. Se você já tem, é do ser humano, você tem vergonha em alguns momentos, mas a maior parte não é. Então, como que você diagnostica e separa o joelho do trigo e sabe assim, o que que é um moleque bagunceiro, terrorista e aquela criança que tem um transtorno de déficit de atenção? Primeiro, os sintomas de transtorno de déficit de atenção... Porque, desculpa, as escolas hoje em dia me parecem que tem uma tendência de colocar tudo na mão da doença, né? Ali você... Ó, vai lá ver o neuropediatra. Isso, isso. Como eles falam, né? Você tem um laudo. Então, de uma maneira bem abrangente, assim. Os sintomas do TDAH, eles estão presentes em todos os ambientes. Isso já começa a deixar a gente alerta. Se ele é preguiçoso, danado, digamos assim, em casa, na casa da avó, mas na escola ele é outro, não tem nenhum problema, na casa... Você já começa falando, peraí, então isso daí não é um transtorno de desenvolvimento ou, pelo menos, não me parece à primeira vista, né? O... E outro detalhe, assim. O TDAH, engraçado, ele chega uma hora que ele quer mudar. Ele tenta, ele fala assim, eu não vou fazer isso amanhã de novo. Eu não vou tacar pedra no vizinho pra ver o cachorro late pra mim, porque é legal, porque eu sei que vai quebrar. Quando vê, ele fez de novo. E ele fez, ele começa a se frustrar. O caso do danado, do mal educado, do que quer que seja, ele não é bem assim. Se ele quiser, ele consegue parar mais fácil. Isso é uma das... É um dos jeitos que a gente interroga, assim, pra tentar diferenciar. Às vezes, não é tão fácil, mas essa questão de todos os lugares tem o mesmo comportamento versus lugares diferentes. Ou eu tento fazer melhor, eu tento parar, mas quando vê, não deu. Por causa da impulsividade do TDAH, né? O TDAH é o transtorno do déficit de atenção, hiperatividade, barra impulsividade. São muito impulsivos, né? Então, vai legal, vamos, 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 foi. E, putz, não era pra ter feito. Então, você com pergunta, você vai rastreando e, às vezes, numa primeira consulta, você não consegue. Na terceira, você vai conhecendo a dinâmica da casa, aí você consegue diferenciar o que é o que. E, às vezes, pode ter os dois juntos, né? Pode ter as duas coisas. Eu quero ser danado mesmo e ter TDAH, que é muito comum, né? Entendi, tá. É muito comum, principalmente o hiperativo ou o combinado, né? Esse é som danado, esse é difícil. Barra pesada, profeta. Barra pesada. E, Rafa, e aquela outra coisa que a gente ouve tanto, né? Assim, do tal do hiperfoco, o hiperfoco do TDAH. Isso tá muito em moda e eu confesso que eu quase não sei nada sobre isso. Então, conta pra gente. Isso é uma polêmica aí, né? Então, o pessoal fala assim, ah, eu tenho TDAH, mas eu me viro muito bem com o meu hiperfoco. Então, eu sou ótimo em fazer pinturas no meu trabalho. Eu tenho um hiperfoco, eu me dou super bem, eu me dedico. Na verdade, o hiperfoco, se a gente for analisar, ele não é uma coisa boa. Então, eu vou voltar lá pro TDAH, né? O TDAH, além de ser impulsivo, ele ser desatento, ele ser hiperativo, ele tem uma dificuldade num chamado freio inibitório, assim. Tem dificuldade de se frear, né? Então, tanto que o TDAH, muitas vezes, ele é inconveniente, né? Ele começa naquela brincadeirinha do cutuco, você acha graça, acabou a graça, ele continua te cutucando lá, porque ele não consegue freiar o que ele tá fazendo. Assim como ele também não consegue freiar os pensamentos deles, algum comportamento motor, da hiperatividade, de levantar, olha, eu não vou levantar no meio de uma aula, eu tenho que ficar sentado. Às vezes, ele vê, já foi. Então, mistura essa falta de freio com essa impulsividade. Então, o cara, ele tá fazendo uma coisa que ele acha muito legal ou pra ele é muito prazeroso, pode ser desde o videogame até o trabalho, que aí vai voltar lá para o burnout, quer dizer, uns fatores de risco. Então, ele começa a trabalhar, ele gosta, aquilo ali dá prazer, ele tem, principalmente, se ele tem metas curtas, né? Até porque, só um outro parênteses, o TDAH, ele tem uma dificuldade de controle temporal muito grande. o professor Barclay, que é um dos que mais entende de TDAH, ele fala que o TDAH é míope no tempo. Então, se uma coisa vai acontecer daqui a um mês, tá lá daqui a um mês, né? Eu tenho um trabalho de terça, eu tenho um trabalho pra fazer, segunda-feira, nossa, segunda, quarta, segunda, chega lá no domingo de manhã, segunda, segunda, aí domingo à noite, segunda daqui a pouco, aí ele faz, né? Então, se ele tá numa atividade que é prazerosa pra ele, que ele tem uma recompensa ali o tempo todo, agora, imediato, é legal, eu tô crescendo, eu tô fazendo, eu tô executando, ele chega num ponto que ele não consegue frear aquilo. Tanto que uma das queixas da família, assim, ah, é sim, doutor, ele é muito bom no trabalho dele, eu sou carólico, não é. E ele é tão bom no trabalho dele que ele esquece a gente em casa. Então, aquele exemplo que a gente ouve, ah, outro dia, era aniversário de casamento com o paciente, aí a mulher falou, não vai chegar atrasado, oito horas, a gente tem que sair daqui de casa e tal, e tá bom, sete horas, cadê o cara? E ele trabalhando, sete e meia, sete e quinze, a mulher ligando e desligando o telefone, e ele, na visão dele, tava tão bom, ia dar tempo, ele tinha tudo calculado de sair. É um vício, né? Exatamente. E ele desligava o telefone porque ele queria fazer, ele sabia, ele começava a ficar angustiado porque ele sabia que ele tinha que ir pro casamento com a esposa, né? Pro aniversário de casamento. Sim, um compromisso. Só que ele não conseguia parar o que ele tava fazendo aqui. Nossa, que é sistema de recompensa mesmo. É sistema de recompensa mesmo. E não consegue frear. Então, esse é o tal do hiperfoco que todo mundo muito vangloria. Só que se você souber usar ele, tá? É interessante. Mas se você não souber usar, isso aqui não é uma coisa tão positiva assim. Porque você esquece o que tá acontecendo em volta. E você tem prejuízos por isso. E aí, como aquilo ali é tão prazeroso, ele não consegue ver o lado negativo que tá acontecendo em volta dele. E aí, ele perpetua aquilo. E os outros vão abandonando. Então, a família não aguenta mais, a esposa deixa. Mas por que você me deixou? Ela conta, 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 mas ele não entende. Mas eu só tava trabalhando. Pro nosso bem. Pro nosso bem. Pro nosso ganho. E aí, chega uma hora, ele tá tão sobrecarregado que ele vai se enfiando em coisas também. Chega uma hora que não dá muito certo. Ele acaba entrando no esgotamento, em burnout e assim por diante. E prejuízo familiar, claro. Então, isso é uma coisa. E de que forma ele poderia usar o hiperfoco a seu favor? Isso na psicoterapia tem uma forma de se regular isso pra que esse hiperfoco seja não tão... Tem que ser trabalhado, né? Ele tem que saber que ele gosta daquilo, que aquilo é bom. Ele é bom naquilo. Até porque ele é interessante, às vezes, ele saber que ele é bom numa coisa porque ele passou a vida inteira, muitas vezes, ouvindo que ele não é bom em nada. Ou ele acredita que ele não é porque sempre ouviu as pessoas falando que tá errado, que não é assim, que é sábado. Então, ele tem que aprender a lidar com isso. Ele tem que aprender a pôr horários pras coisas. Ele tem que aprender a pôr tempos, a pôr limites e disciplina. Que pro TDAH, limite e disciplina é uma coisa super difícil também. Tá. E isso é a terapia que vai fazer com que ele se conheça e saiba se administrar. remédio ajuda, né? Mas, assim, a terapia é uma coisa extremamente importante pra que ele saiba reconhecer quando ele passa do ponto. Às vezes, ouvir a esposa, ouvir o pai e falar, ó, calma aí, tá demais. Então, tá, eu tô demais mesmo e eu vou tentar evitar isso. E ele saber também quando ele vai entrar. É tipo o vício de jogo. Quando é que eu vou entrar naquela coisa que me dá um prazer cíclico? Então, eu não vou entrar. Eu vou procurar ter um meio termo aí pra não cair nessa cilada. Sabe o que eu tô pensando é que é possível ter hiperfoco sem ter TDAH? É, sim. Você pega os altas habilidades, por exemplo, que eles também, né? Eles focam numa ideia ali, eles desligam no mundo e ficam naquilo ali. É. Não é um TDAH. Sim, sim. O que eu tô pensando aqui eu acho que eu já tive isso em alguns momentos relacionado ao trabalho. Mas é só fazendo um parêntese aqui pensando aqui no meu lance, né? Acho que todo mundo, né? A gente que trabalha com algo que curte muito, que gosta muito. Às vezes eu tô no consultório e você eu sei que também porque a gente já trocou muitas figurinhas tarde da noite, né, Rafa? Pois é. E eu falo não, não vou embora. Não, tá tudo bem em casa. Eu penso assim não, o Ricardo hoje tá em casa com as crianças hoje é o meu dia que eu posso chegar mais tarde. Então, assim, dentro de uma certa segurança tá tudo ok. Meu carro não tá na rua então eu vou sair tá tudo bem eu não vou tá na garagem então eu posso ficar. e aí eu vou ficando até às vezes 11 horas. É claro que não faço isso todos os dias e aí fui aprendendo que isso tem que ser a exceção, não a regra e tudo mais. Mas é um prazer que me dá o cansaço vem depois a hora que eu chego em casa eu tô arrebentada. Exato. Mas a hora que eu tô lá eu não tenho eu não sinto o cansaço. Não sente porque você tá motivada. É. E o TDAH se motiva muito assim, ele funciona muito a base da motivação. Só que a hora que acaba também a energia dele acabou. E ele, igual você falou tem que aprender a administrar. O TDAH ele funciona muito a base de recompensa imediata. Tem que ser agora. Se for daqui um tempo igual a história de trabalho, né? Você pega lá o cara já trabalhou em 20 mil por que você não ficou em nenhuma empresa, né? Ah, não, essa daqui era legal e aí eu não gostei disso me demitir aquela lá tinha o chefe não sei o que eu me demiti e as pessoas falam é, só que ele nunca lembrava que tinha um salário no final do mês pra gente pagar a conta e ele não conseguia ver isso. Por que você vai se demitir de novo? Ah, tá chato mas precisam pagar a conta ele não consegue fazer isso. E aí você volta lá na história era o judô que pulava pra natação que pulava pra futebol que pulava pro violino e isso vai persistindo ao longo do tempo fez três faculdades não concluiu nenhuma ou concluiu as três e isso vai É uma dificuldade talvez até de criar vínculos? Não é de criar vínculo ele... Ou é de finalizar mesmo? É de finalizar. Tá. Ele vai no impulso de fazer, é muito legal vamos, vamos só que às vezes é da primeira dificuldade ele perde a persistência, né? O CVH tem muita dificuldade na persistência das coisas. Uhum. E isso faz com que ele desista de muitos dos objetivos de muitas metas que ele coloca ali principalmente quando é um processo de nossa função a execução é de longo prazo. Uhum. E isso é um grande problema, né? Eu não te atendi um paciente por que que você não largou da terapia? Largou não sei o que Ah, eu já tava dois meses e não vi diferença. Hum, dois meses? Mas cara, mas tênis, violão ele sempre falava isso eu não via que eu tava tava tão bom quanto eu queria mas você tava começando ainda Não, dois meses só deu pra conhecer a terapia É, isso acontece muito. Nossa. É, não, eu acho que qualquer transtorno, né? Neurológico, psíquico a gente tem que saber que o tratamento é de longo prazo, né? E a terapia é super importante e ela é uma coisa pra se insistir pra se construir é uma jornada, né? É uma jornada. Mas a gente também não pode esquecer que nem você falou será que pode ter assim sem ter TDAH? Pode. Pode esquecer das personalidades das pessoas, né? De novo, ah eu ouvi falar lá o Rafa falou que é assim esse assado é o TDAH e eu tô assim então calma, calma, calma Tem que olhar com muita cautela Porque senão a gente vai justificar tudo em uma patologia às vezes não é às vezes são vícios de vida que você tem você cria e não tem nada a ver então olhar com cautela mas TDAH é bem recheado eu falo que o TDAH é meio um carro de luxo ele vem cheio de opcionais cheio de complicações de transtorno de aprendizagem descalculia dislexia Ah, dislexia lembra que eu te pedi ajuda de um paciente que falou pra mim que ele tinha dislexia mas também tem TDAH então existe essa comorbidade Existe uma comorbidade muito alta dislexia transtorno ansioso transtorno desafiador opositor tique transtorno bipolar transtorno de humor transtorno de conduta o TDAH ele costuma vir assim carregando um monte de outros opcionais digamos que acabam prejudicando a vida do paciente e às vezes até na hora de tratar a gente tem que saber o que tem junto porque você vai decidir o que você vai tratar primeiro às vezes o cara é tão ansioso mas eu quero tratar desatenção não você tem que tratar a ansiedade dele que está acabando com ele depois você vai ver isso é uma coisa importante por isso que o diagnóstico não é tão fácil ele precisa você precisa ouvir a história do paciente ouvir a história de vida dele para você diagnosticar o que é o que e saber como abordar e tratar com alguém bom assim como o Dr. Rafael Guerra o Rafa você atende online só atende presencial atende online atende também né ai que bom então o tratamento ele começa ali na infância adolescência e chega na idade adulta e aí você provavelmente acompanha adultos também apesar de ser neuropediatra que já foram seus pacientes mirins sim e Rafa existe um momento em que é possível parar o tratamento porque muita gente quando começa esse tipo de droga pergunta né até quando eu vou tratar é pra sempre não é pra sempre vicia não vicia o remédio faz mal não faz mal quais efeitos colaterais queria que você falasse um pouquinho do tratamento medicamentoso a gente podia falar até um pouco como é que funciona o tratamento eu sempre falo assim o tratamento é um tripé são três pilares principalmente quando a gente a gente viciando puxando pra minha sardinha pras crianças a gente tem sempre assim orientação dos pais da escola o pai tem que saber o que tem aquele filho como lidar com ele o jeito de lidar o jeito de falar e isso não quer dizer passar a mão na cabeça tá cuidado com palavras principalmente então por exemplo uma coisa que os pais falam poxa vida de novo você tá fazendo mas que saco não aguento mais desisto de você imagina seu pai falando isso então isso é um tipo de palavra que a gente tem que evitar mas também não é pra deixar de dar bronca não é pra deixar de às vezes até de sair um pouco das estribeiras com o filho porque a gente tem filho a gente sabe como funciona tem que saber como lidar com ele olha filho não adianta falar pra ele vai lá pega a sua roupa põe no cesto pra lavar leva na lavanderia põe na máquina depois você esquece não vai fazer você vai sequenciar você sabe os lugares que vai dar errado tipo na hora de sair da escola não adianta falar pra ele pega essa mochila pega o tênis pega não sei o que e vai não, não, não você já deixa tudo pronto ou cria uma rotina cria rotina em casa então isso já é uma coisa dentro da família que vai ser muito importante saber que aquilo ali nem tudo é preguiça nem tudo é uma vontade a escola entender que aquilo é um TDAH e tentar entender como é o TDAH você tem TDAH muito severo você tem TDAH com sintomatologias mais sutis então esses pacientes eles não vão ficar sentados no fundão porque do fundão até a lousa tem muita cabeça pra distrair ele não é pra ficar perto da janela da porta da parede que ele desenha o melhor amigo tem que ficar dando uma afastadinha o paciente começa a viajar no meio da aula o professor não pode falar ô fulano presta atenção que você expõe ele de novo você vai dar um toque leve no ombro o menino já sabe que tem que vir tem casos que às vezes não são todos isso é importante que às vezes você tem que fazer provas mais enxutas do ponto de vista de número de informações e isso não é prova mais fácil é diminuir volume às vezes de do layout mesmo da prova mas isso é caso a caso isso não é uma regra pra todos tem até um tempo maior de prova tem tempo maior mas de novo se precisar se precisar vestibular mas tem paciente que dispersa ele não precisa disso ele dá conta então por que você vai dar tanto que eu falo assim o ideal é que no final ao longo de um tratamento lá no final da escola ele tem que estar igual a todo mundo isso é importante se não eu falava falhamos em algum lugar o segundo pilar são as terapias principalmente a psicoterapia terapia cognitivo-comportamental que é a que mais tem estudos voltados pro TDAH então a psicoterapia ela é fundamental aqui quanto tempo não sei quanto paciente precisar como a gente fala eu faço há 30 anos exatamente e falo pra todo mundo que faça há 30 anos você vai mudar as fases do seu jogo de vida mas assim você tem que ir se adaptando às fases com suas dificuldades ou não isso é importante tem paciente que às vezes passa um tempo ele amadurece tanto ele dá tanta conta da vida não tem sentido ele tá aqui mais mas tem uns que não que precisam e o terceiro pilar é o pilar medicamentoso vamos lembrar que o TDAH ele não é uma alteração de comportamento ele é um transtorno do neurodesenvolvimento ele tem uma alteração de função cerebral mesmo então você tem aqui um nó pré-frontal que é a região do nosso cérebro que é responsável pelas nossas atenções pelo controle de tempo pelo julgamento pelo planejamento a longo prazo pela impulsividade pela impulsividade pela hiperatividade dentre outras que funciona à base de um neurotransmissor chamado dopamina que é o principal não é o único mas é o principal que ali a conexão entre os neurônios essa dopamina ela tem uma concentração um pouco reduzida então você precisa de um suporte farmacológico associado todos precisam nem todos né se o T do TDAH que é o transtorno quanto o sintoma te prejudica às vezes é pequenininho assim só uma boa psicoterapia resolve mas aqueles que tem um prejuízo um pouquinho mais significativo a medicação é o que mais faz diferença se a gente compara o primeiro pilar isolado com né que é das orientações com o pilar da psicoterapia a psicoterapia é o que melhor funciona se eu comparar a psicoterapia com a medicação a medicação é o que maior tem impacto e o melhor de todos é se a gente conseguir associar as três coisas né aí a sua pergunta por quanto tempo eu vou precisar dessa medicação não sei vai depender de quanto esse paciente tem prejuízo pela sintomatologia deles né ou as medicações elas tem ação ali momentânea né você toma você tem pra quem já tomou sabe que você toma 30, 40 minutos depois a medicação já tá funcionando já tá agindo só que a longo prazo tem estudos que mostram que o uso da farmacologia da medicação adequada num tempo razoavelmente grande ele modifica até a estrutura cerebral ele aumenta a faixa do córtex cerebral você tem uma melhora estrutural inclusive que bacana faz com que a longo prazo a chance de você precisar de ser remédio seja cada vez menor então quanto mais precoce a gente tratar quanto melhor a gente fizer esse tratamento melhora o prognóstico a longo prazo tem paciente que vai entrar na vida adulta precisando de medicação ainda assim uso sempre e tal precisa mas por exemplo tem paciente que trata o filho mas aí o pai vem junto essa história engraçada o pai ele trabalha numa indústria japonesa e o CEO do Japão veio pra cá numa reunião e ele tem mania de pegar o telefone ele se trai levanta e sai embora assim então as pessoas o paciente o pai ah tá o pai todo mundo acha que o pai é mal educado até que conhecem ele sabe que assim não adianta falar ele sai e ele levantou na meio da reunião com o CEO do Japão o cara falou ó nem entra mais nessa sala sai daqui já fica aí fora fica aí fora mas até reverter conseguiu porque o cara era muito bom mas assim e aí ele aprendeu olha quando tiver reuniões lugares que eu preciso ficar sentado concentrado eu não posso me distrair com as coisas colaterais eu tomo o resto eu não preciso eu dou conta na faixa etária infantil é diferente porque você está construindo um indivíduo principalmente pela escola pela escola e a parte social que todo mundo esquece ah tá tanto que existem modos de medicar o paciente então você pode dar de uso contínuo você pode tirar às vezes de final de semana feriado férias depende do paciente depende da agenda do paciente eu tenho um menino por exemplo ele é um fofo tem 10 anos é aquele querido ele chega e todo mundo vem em cima dele e aí a mãe eles frequentavam a igreja ia pra escolinha dominical lá onde ficavam com as crianças isoladas e voltava triste a mãe falou o que aconteceu ninguém quis brincar comigo impossível isso aí ela entrou na escolinha pra ver o que acontecia o que ela percebeu eles estavam brincando ele e os meninos de repente ele se distraia da brincadeira com uma outra e ele abandonava o grupo e no final na hora que ele via ele estava sozinho e na cabeça dele é o grupo que tinha abandonado ele olha que interessante e tanto que depois que a gente começou a medicar ele parou de dispersar ele falou mas eu sou feliz que agora os meus amigos brincam comigo na verdade eles sempre brincaram ele que não saiu então esse menino por exemplo não é só o período escolar que você vai medicar ele precisa também do domingo talvez o sábado tem um outro também engraçado ele a gente começou a medicar ele ele falou doutor você não sabe o que eu descobri na minha casa uma samambaia que estava lá 10 anos e eu passava do lado dela e eu nunca percebi minha mãe falou que está lá desde quando eu era criança que bonitinho bonitinho né essas histórias são legais eu que você falou você muda o curso de vida do paciente sim então a resposta de quanto tempo não sei por isso que esses pacientes devem ser seguidos e bem acompanhados mas quanto antes começar o tratamento melhor e existe a possibilidade de tirar existe muito a possibilidade de tirar a hora que aquela medicação não se fizer mais necessária você pode tentar tirar ela muitas vezes uma boa parte então de 50 40 50% com sucesso total bacana e efeitos colaterais o que a gente espera desse tipo de droga que são psicoestimulantes a gente sabe que infelizmente existe um uso hoje em dia abusivo e massivo de uma galera querendo emagrecer e usando remédios que não são para isso mas então fala usando o efeito colateral da perda de apetite então fala para a gente do efeito colateral que nem você falou a primeira linha de escolha para o tratamento do ADH são as medicações psicoestimulantes metilfinidato lisdexanfetamina que seria ritalina ritalina l-A conserta os seus similares que é o metilfinidato e o venvance e o juvene que é a lisdexanfetamina é um trava-línguas tá é um trava-línguas de mesilato e lisdexanfetamina meu Deus do céu eu nunca conseguiria falar isso o efeito colateral meio que comum entre eles o principal o terror das famílias é a inibição do apetite tanto que tem gente que usa essas medicações com o fim de emagrecer muitos médicos apesar de por exemplo a lisdexanfetamina ele tem uma indicação formal para a obesidade mórbida para a obesidade mórbida ou aquelas compulsões alimentares mas não simplesmente para emagrecer para o casamento que nem o que a gente está falando aqui que eu dei aquela engordadinha aqui do que matéria você também está barrigudinho meu amigo aí a gente vai sair usando não né a gente não vai não deveria mas infelizmente existem profissionais que eu escrevi então é inapetência durante o efeito da medicação né isso é interessante falar que é durante que às vezes tem paciente que ele se beneficia muito da medicação do ponto de vista dos seus prejuízos só que ele perde muito peso porque ele não come o que que às vezes a gente faz nesses casos você pergunta pra ele você quer tirar mas adolescente não não quero que assim tudo bem não tem mais problema na minha vida aí a gente tira no final de semana então você libera ele pra comer no final de semana fazer uma reservinha tirando feriado tirando as férias né então você consegue fazer essas jogadas assim o segundo efeito e alguns também não duram 24 horas não duram 24 horas você tem medicações de cortação metilfinidato de liberação imediata que duram em torno de 4 horas você tem os de longação que duram em torno de 8 horas e você tem um outro que é o concerto é um mecanismo chamado Horus e ele dura em torno de 10 horas e o lisexamfetamina o vim vance ele dura em torno de 13 horas e a gente vai usar esse tempo de ação de acordo com a necessidade do paciente paciente que tem um dia longo mas curto e assim vai outro efeito colateral por a gente estar falando psicoestimulante ele tira o sono né então tem paciente que às vezes você tem que acertar exatamente o horário da tomada dele baseado no tempo de metabolismo quanto o remédio dura no corpo pra que isso não afete o sono tem gente que faz faculdade a noite como é que você vai dar aquilo entendeu você tem que tentar encaixar mas esse é o segundo efeito colateral mais comum que tem tem paciente que às vezes sente um pouco de palpitação um pouco de taquicardia um desconforto pericordial aqui no peito você vai investigar se aquilo teve alteração cardiológica importante ou não ou se às vezes é só uma sensação que tem e se essa sensação é tolerável ou não alguns pacientes no início do tratamento principalmente primeira segunda semana em geral no máximo um pouco de dor de cabeça podem ter também às vezes um chamado efeito fog então ele toma aí o pai olha pra criança ela tá meio aérea meio devagar é como se o cérebro desse uma meu o que que tá acontecendo bugou bugou é ou então o que que tá acontecendo que tá um silêncio aqui dentro né que também é algo muito transitório tá às vezes pode acontecer alteração de humor né tem pacientes que às vezes ficam ósseos só que a hora que acaba o efeito do remédio os 40 minutos finais ele pode ter um pouco mais de irritabilidade pode ter um pouco mais de labilidade de humor ficam mais chorosos mais depressivos como às vezes os pais falam então você vai ajustando e assim às vezes só de você trocar de um tempo de duração pra outro às vezes o sinto mal melhora às vezes não é propriamente a medicação mas assim como ela é distribuída você vê uma certa melhora dos sintomas pra adolescente e pra adultos eu ouvi já uma vez e eu queria tirar essa dúvida com você disfunção sexual pode acontecer? muito raro libido não né quem dá muito isso são os antidepressivos tá mas ali não que em geral estão sendo usados associados associados pra isso tá e aí a gente acaba culpando um e na verdade é o outro é o outro né lembrar que o transtorno de ansiedade é muito comum sim 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 então e esses são os mais comuns você pode ter um pouco de cólica alguns pacientes tem um pouco de dor de barriga solta um pouco mais de intestino mas se a gente pegar um grosso modo esses são os principais lógico são pacientes que a gente faz a ausculta cardíaca no tom da consulta a gente faz a ferição de pressão arterial porque às vezes eles podem alterar né se a gente acha que tem alguma coisa errada a gente vai pedir um eletrocardiograma às vezes até uma avaliação da cardio que não é sempre ainda mais a faixa etária pediátrica então tem critérios pra se fazer isso mas a gente tá sempre tem que ficar de olho nesses efeitos colaterais e a maioria dos pacientes que a gente vê eles se adaptam os TDAHs de verdade assim eles se adaptam muito bem legal e eles agradecem depois maravilha maravilha Rafael Guerra meu neuropediatra do coração tem alguma coisa que a gente esqueceu de falar algum recado que você queira deixar a gente tá caminhando aqui pro final alguma coisa que você acha que quem tá pensando que pode ter TDAH não pode deixar de levar em conta em consideração já que hoje a gente vive esse boom de diagnósticos né o que que você tem a dizer aí eu acho que primeira coisa diagnósticos de verdade são difíceis de fazer não é tão simples não é um checklist do Google que faz com que a gente tenha o diagnóstico em mãos não é o chat EPT que vai fazer né você tem que ter uma história muito bem tirada você tem que ouvir bem porque você tem como a gente falou nem tudo que é desatento é um TDAH quanto mais velho for mais difícil é porque você tem suas bagagens de vida que vão se somando suas cascas né então pensou achou que tem procura um profissional ou um neurologista um neurofantil ou um psiquiatra que saibam ouvir saibam diferenciar até pra falar olha você não tem nada amigo você tá cansado você precisa dormir tem um monte de coisas que às vezes pode se simular e não é né cuidado com a automedicação né isso é uma coisa né é super difícil você pega a receitinha amarela que é da Ritalina se você for comprar oficialmente é super difícil na farmácia qualquer erro ali mas na internet se você quiser comprar você compra agora entrega aqui na sua porta em 40 minutos sim existe um mercado negro bizarro né muito bizarro cuidado com o uso de medicações isso é uma coisa importante cuidado com as fake news como se dizem aí em relação ao TDAH em relação à medicação né por exemplo a Ritalina é uma medicação da década de 50 ela é muito antiga ela não é modinha as modinhas são desatenção igual a TDAH cuidado com os tratamentos muito de moda também muito revolucionários não tem segredo é o tripé orientação família escola psicoterapia ou outras terapias de acordo com o paciente precisar e tratamento farmacológico bem acompanhado o resto não tem nada muito robusto embasamento científico que prove isso tem que tomar muito cuidado e paciência e paciência ao longo da vida que dá certo que legal e a pessoa pode ter uma vida normal sim pode fazer o que quiser pode ser até médico pode ser médico maravilhoso maravilhoso Rafa foi um prazer enorme te receber aqui você sabe o quanto eu te admiro quanto eu já te falei isso e nós somos grandes amigos aí eu aprendo muito com o Rafael como pessoa como médico e ele é meu neuropediatra de confiança então você que fica me perguntando quem é o neuropediatra que você manda reforço aqui é o Rafael Guerra ele não é muito lá de rede social de internet né Rafa eu já tentei dar uma ajudinha lá pra ele nisso mas o Rafa é um excelente médico das antigas moda antiga né old school as vezes ele está de branco é e você vai estar em ótimas mãos se você precisar de um neuropediatra tá bom muito obrigada obrigada meu querido obrigada tenho certeza que você curtiu nosso episódio hoje então curte aqui deixa o seu like compartilha com mais pessoas deixa aqui algum comentário alguma dúvida se você tiver pra fazer e coloca assim como a gente falou aqui do TDAH qual é o próximo tema que você acha que não pode faltar aqui no Neurotalks tá bom tchau tchau até a próxima TDAH